A última, acho que a última coisa que a gente tem aqui que é de mais valor, de mais valia assim, é o novo pacote, né, que é o Pinant, o novo pacotinho, então se você tem aquela necessidade de, você tem a necessidade de controlar a sua aplicação através de features. É só você instalar esse pacote e seguir em frente, então o que ele te dá, né, o que o Laravel Pinant, ele te oferece de vantagem, vamos dar uma olhada nessa criança aqui, vamos dar uma documentação, Laravel Pinant, então como ele fala aqui, ele é um sistema, pacote de flag, né, de marcação de features. Simples e leve. Without the craft, assim, muito frufru, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, você tem, você tem usuário, você quer na sua ferramenta, você tem uma página, vamos imaginar aqui um dashboard versão 1, e você tá implementando um dashboard versão 2, mas você só quer que o usuário X tenha permissão. Então, ao invés de você fazer if, usuário tal, você pode trabalhar com features, né, então, ó, o usuário tal tem essa feature liberada? Sim ou não, tá? Também, bem legal. Quanto tempo a gente já tem? A gente já tá fazendo uma hora de live aqui. Eu vou fazer uma outra live só dessa funcionalidade, porque é bastante coisa que a gente pode cobrir aqui, pra dar de exemplo, que é bem legal. Mas tenha isso em mente, se você quer ativar funcionalidades na tua ferramenta e pra determinados usuários, etc., pensa nesse, no Laravel Pinant pra você incluir na tua aplicação, que vai ser sucesso. Então, ele tem, já, toda a implementação do banco de dados, se você precisar, se você parar pra pensar ele funcionar como se fosse gates, então, você define a feature que você pode fazer tanto via applications provider, né, no boot, ou você pode criar classes de features com determinada regra, e simplesmente dizer se, quando que ele vai ter a regra, ou quem tem aquela, aquela feature, né, você pode tanto criar padrão, criar um verdadeiro ou falso, né, nesse caso, ou você pode dar features pros seus usuários, tipo, ah, pega, usuário tal vai ter essa feature, usuário tal não vai ter aquela feature, beleza?